Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho da minha experiência com a Pluto TV que é a TV com mais de 100 canais aqui, que eu tenho instalado na minha Smart TV e galera, a experiência que eu tenho sobre essa plataforma, eu vou contar aqui qual o meu feedback sobre esses canais e o que é que eu acho sobre a Pluto TV Primeiramente a Pluto TV, ela oferece mais de 100 canais gratuitos, pra quem não conhece aí a Pluto TV é um streaming gratuito mediante propaganda veio pra abalar a TV paga, veio pra abalar o streaming e veio pra concorrer com a TV aberta no Brasil que está em vias de decadência a TV aberta no Brasil que não tem esse conteúdo hoje que a Pluto TV tem filmes e séries internacionais a Pluto TV aqui em casa eu uso geralmente pra assistir filmes um pouco antigos mas às vezes aparecem filmes novos também a Pluto TV oferece filmes, na maioria deles, de ação, terror e também comédia são filmes da Paramount, uma produtora muito grande que já fez muita coisa mas que são filmes antigos alguns, misturado com filme novo ela coloca aqui na grade filmes antigos e novos aqui em casa eu uso pra assistir música, karaokê, filmes, mas também comédia de vez em quando tem anime, tem jique, tem muita coisa aqui que vocês podem ver na Pluto TV como vocês podem ver, é mais de 100 canais todos os meses a Pluto TV acrescenta novos canais em sua grade e o que é que eu vejo aí de dificuldade, os pontos fracos aí da Pluto TV um deles é o visual, que eu não curto muito o segundo ponto que eu não curto na Pluto TV é a lentidão nesse caso aqui eu estou usando o Fire TV nesse caso é rápido a troca de canais, mas mesmo assim não agrada muito por exemplo, eu vou trocar um canal aqui, demora um pouquinho eu tenho percebido também que a Pluto TV ela vem recebendo propagandas de empresas grandes como americanas isso quer dizer o que? que a TV aberta, que antigamente existia com propaganda e ainda existe hoje ela está migrando para o streaming e as empresas que colocam propagandas e que financiam todo esse conteúdo aqui da Pluto TV elas estão realmente investindo tem propagandas americanas aqui na Pluto TV que aparece quando você está assistindo um filme e o meu feedback da Pluto TV, voltando aqui é que é um aplicativo realmente que faz sucesso um aplicativo que veio para ficar um aplicativo que veio para concorrer inclusive com os streams pagos obviamente que ele não tem os mesmos filmes e séries não tem como ter os mesmos filmes e séries da Netflix mas por ser 0800 qualquer um pode instalar sem precisar de login é uma plataforma revolucionária obviamente a Pluto TV tem outros streams que tentam copiar ela como o Soul TV mas o Soul TV ela investe apenas no conteúdo nacional enquanto que a Pluto TV ela investe no conteúdo internacional o que é muito bom filmes internacionais de comédia, de ação e filmes novos também de vez em quando aparecem aqui mas não é sempre filmes da Netflix também aparecem aqui de vez em quando que estavam na grade da Netflix mas é uma vez ou outra mas pelo menos é 0800 não paga nada e qualquer um pode ir na loja de aplicativos aqui no meu caso é o Fire TV então eu venho na minha loja de aplicativos do Fire TV ali ó e faço a instalação busco o Pluto TV na app Store do meu Fire TV e tenho acesso ao Pluto TV que é um aplicativo de filmes e séries ok galera? essa é a minha experiência do Pluto TV o que vocês acham? aí vocês usam na sua casa? é útil para vocês? é inútil para vocês? não presta? é lento? bota aí sua experiência na descrição do vídeo e a gente se fala até a próxima é a próxima é a próxima Obrigado.